Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é Maru. Maru Bebidas Brasil. Esse canal é um canal novo. Meu nome é Maru. Sou de Kumaru, Pernambuco, para o mundo. Eu tenho um canal na internet, que chama-se Maru Vivendo no Mundo. Maru Vivendo no Mundo. Esse canal, Maru Vivendo no Mundo, na realidade, é um canal que eu falo sobre o mundo. Eu viajo, as minhas viagens, e falo sobre as minhas viagens. Mostro a você que está em casa, as minhas viagens no mundo. Como surgiu a pandemia, eu estava em casa, na casa da pandemia, e eu não podia mais viajar, aí eu pensei, o que fazer? Aí eu pensei nesse canal novo, que é Maru, que sou eu. Maru Bebidas Brasil. Então, eu vou falar sobre todas as bebidas do Brasil e fora do Brasil. Para você que está em casa, certo? Espero que você goste. Participe, se inscreva, dê seu like, participe do canal. Esse canal só vai trazer coisas boas para você, que gostem de tomar uma, que gostem de beber, que gostem de apreciar um bom vinho, apreciar uma boa bebida, ok? Então, lembrando que esse canal é Maru Bebidas Brasil. É um canal que vai até você, na sua casa, certo? Levar as bebidas do mundo para você, ok? Então, é o seguinte, hoje nós falaremos sobre Palof. A vodka Palof, certo? É fabricada pela EBB, empresa brasileira de bebida da Paraíba. Essa vodka Palof é uma vodka realmente boa. Boa qualidade, tá? Boa qualidade, vou colocar Palof. Ok? Vou colocar Palof. Já tem aqui a vodka Palof, que eu coloquei da outra garrafa que eu tenho. Vou botar mais, vou botar daqui para cá para a gente beber, né? Veja bem, a vodka Palof é um produto genuinamente paraibano, né? Essa mesma EBB, empresa brasileira de bebidas, né? Ela fabrica a gostosa licor, já falei no outro vídeo, sobre a gostosa licor fino de mesa, né? Fino de mesa. É a mesma indústria, a linha, o pago de chá de comida é grande, ok? E a cachaça caranguejo, da Paraíba, já falei sobre ela também, ok? Então, nada mais é do que a mesma empresa faz esses três produtos. Meu nome é Maru, Maru, bebidas do Brasil. Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos botar aqui. Na realidade, o Palof é feito para usar em drinks. No mínimo, você deve beber com gelo, no mínimo, né? Deve beber, a graduação alcoólica, ela é 39, deixa eu pegar o óculos, eu realmente, eu não vejo sem óculos, né? Desculpe mais uma vez, mas estou com óculos agora, pronto, vamos falar sobre ela. 39 graus, né? Aqui, ó, ceviche gelada, tem dizendo aí embalagem, ceviche gelada, um litro, 39 graus. Deve ser consumido, pelo menos, com gelo. Então, a bebida, realmente, de boa qualidade, né? Além do mais, eles estão querendo uma fatia do mercado, então, devem fazer uma bebida de boa qualidade, né? Aqui no Nordeste Brasileiro. Então, eles têm, além de outras bebidas, que depois eu devo falar depois do canal. Mas, por enquanto, a gente já falou sobre a gostosa, licor fino de mesa. Nesse vídeo anterior a esse, agora tem anterior a esse. Tem esse vídeo falando sobre essa aqui, licor de mesa, né? E aqui, a cachaça, também já está no canal aí. A carangueja, ok? E aqui, o novo produto está, a Lof. A Lof. Vodka, a Lof. Ok? Graduação a pós-39. E, na realidade, é feito para drinks, né? Para drinks. O cheiro, realmente, é forte, alto. Tem um saborzinho, realmente, de vodka. E deve ser consumido, no mínimo, com gelo, ok? E deve ser consumido, deve ser consumido em drinks, né? Em bebidas em geral, ok? Quem você fala é Maru. Maru Bebidas Brasil, no YouTube. No YouTube, Maru Bebidas Brasil. No Facebook, tem as fotos, as fotos das bebidas, as fotos que eu vendo e tal, ok? E aí, participa do canal, dê seu like, um grande abraço, um beijo no coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maru Bebidas Brasil.